É um prazer estar aqui, portanto, neste encontro, neste simpósio, e eu vou-me servir exatamente um texto escrito para não ultrapassar os 20 minutos. Ora, importa desde já referir que, através da análise de uma obra de finais do século XIX, escrita por Adolfo Loureiro relativamente à sua viagem de Nápoles à China, que irei, nesta breve reflexão, assinalar o estabelecimento de um paradigma no que concerne as novas rotas marítimas dominantes no Índico e nos mares da Ásia Oriental. Este marcou uma memória histórica finiscular e está indelevelmente ligado à Rota do Cabo, traçada pela primeira viagem de Vastagama no longínquo século XVI para o nosso Adolfo Loureiro. A obra, que é o cerne da nossa investigação, no Oriente de Nápoles à China, foi publicada em dois volumes pela Imprensa Nacional, 1896-1897, por iniciativa da Sociedade de Geografia de Lisboa, quando a comemoração do IV Centenário do Caminho Marítimo da Índia. Destaque-se que este propósito comemorativo impõe polissémicas leituras, as quais, por falta de tempo, não poderei desenvolver. Centro-me num dos vetores analíticos nucleares que não têm sido tratados para a leitura deste texto e do seu tempo. Refirmo às rotas de um Oriente que, de imediato, corporizam este discurso. Este lido, numa dupla dimensão, a de genérica direcção geográfica e a de um espaço algo idealizado, solo de uma história e de uma memória, de uma cultura imaginada, que, como Anthony Pagin recorda, se estende do Bósforo à China. No caso de Adolfo Loureiro, este espaço retrai-se geograficamente, seguindo a Rota do Vapor, partindo de Nápoles, via Canal do Suez, passando por Adan, Bombaim, Madrasta, Calcutá, Pondichéria e Saigão, Colombo, Hong Kong e Macau. Fantasmaticamente, ecoa-á já a referida Rota do Cabo, inaugurada pelos portugueses no século XVI, e que dominaram os circuitos comerciais até a abertura do Canal do Suez, em 1869, isto é, até este presente finiscular. Mas desta questão voltarei brevemente. Contudo, de imediato, importa enfatizar como a referida dupla dimensão do Oriente, direção versus signo, se plasma claramente no texto de Adolfo Loureiro, isto é, o seu livro expõe o itinerário de uma viagem física, ao mesmo tempo que deambula pelos fragmentos de uma história e de uma memória, onde a reminiscência participa, enquanto imagem registrada pelo sujeito, sobre o acontecimento, sendo dele um signo. Adolfo Loureiro, a par das suas digressões físicas, expõe as suas deambulações interiores, não deixando de referir que, e cito-o, dos diuturnos trabalhos das fadigas das jornadas, dos estudos que me ocupavam a maior parte do tempo, poucos eram os momentos que me sobravam para escrever este diário. Foram esses muitas vezes furtados ao descanso, para aproveitar rapidamente, para lançar, peço desculpa, rapidamente ao papel, a conta fiel do emprego do meu tempo, dos objetos que via, dos factos que me ocorriam, das minhas impressões, do estado do meu espírito, preocupado ou tranquilo, triste ou alegre, desalentado ou cheio de esperança. Fim de citação. Penso que... Este diário de viagem, como o próprio autor subintitula a sua obra e estruturalmente a organiza, consubstancia um discurso historiográfico sobre uma presença portuguesa no espaço extra-europeu, atravessando os séculos de um encontro, o que aconteceu a partir da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia. Mas vejamos breves notas biográficas, porque elas são importantes. Adolfo Loureiro nasceu em Coimbra a 12 de setembro de 1836, 16 anos depois de ter chegado a Lisboa, o navio Conde de Palmela, o primeiro vapor a fazer escala em portos portugueses e com pavilhão português, destinado a fazer a carreira de Lisboa-Santarém. Regressemos a Adolfo Loureiro. Este, em 1856, formar-se em matemática, completando dois anos depois, e já em Lisboa, o curso de Estado-Maior, e em 1859, o de Engenharia Civil. Foi exatamente nas obras públicas, nomeadamente nos trabalhos em bacias hidrográficas que a sua atividade se desenvolveu. A da 6 de abril de 1883, Adolfo Loureiro foi ao serviço do Ministério das Obras Públicas incumbido de proceder ao estudo das obras necessárias no Porto de Macau, onde é, aliás, bastante celebrado ainda, devendo comprar, em Londres e em Paris, os instrumentos que julgasse necessários para efetuar os seus estudos. O, então, Ministro da Marinha e das Exposições Ultramarinas, José Vicente Barbosa do Bocage, ordenar-lhe, igualmente, que visitasse alguns portos da Europa e da Ásia, de modo a obter esclarecimentos e informações que pudessem ser usadas em ulteriores comissões. Este é o contexto que nos permite possuirmos hoje, para além da nota de itinerário que efetua ao serviço do Ministério, e que a conhecemos, onde encontramos a breve notação das cidades que visitou e dos encontros que teve com várias entidades, os seus, uma outra obra, o título é Estudos sobre alguns portos comerciais da Europa, Ásia, África e Oceania, sobre diversos serviços concernentes à engenharia civil. Isto sai em 1885. Neste trabalho, que sai cerca de um ano depois de ter regressado a Portugal, ele regressa em agosto de 1884, a Dô Floreira amplia as observações compulsadas sobre cada um dos portos visitados, seguindo sempre a mesma estrutura descritiva. A par que uma breve notícia histórica, hidrográfica e meteorológica anota o movimento portuário. Este texto permitiria a sua consulta e possível uso nos trabalhos de modernização dos portos portugueses. Mas centremos-nos no itinerário de uma viagem, a que se substanciaria na rota de Nápoles à China, objeto do seu oriente. Adolfo Floreira saiu de Coimbra no dia 25 de abril de 1883, em direção a Paris, seguindo para Londres, reforçando a Paris, de onde partiria num périplo por vários portos europeus, embarcando por último em Nápoles, no dia 26 de julho, com destino à China, Macau, mais especificamente. A sua viagem decorre 26 anos depois de o canal do Suez ter sido inaugurado. Neste circuito portuário-extereuropeu, visitaria os portos de Porto Saíde e Suez, Adan, Bombaí, Madrasta, Calcutá, Pondichéry, Saigão, Colombo, Hong Kong e Macau, e Batavia e Prioque. Em Macau, permaneceria durante seis meses em maio, chegando a Lisboa, portanto, regressando a Lisboa, a 2 de agosto, como eu vos tinha dito já há pouco, de 1884. Se o primeiro volume de No Oriente de Nápoles à China, que sai 12 anos após o seu regresso, e no momento em que se comemora o quarto centenário do caminho marítimo para a Índia, a Dou Floreiro sinaliza as impressões escolhidas durante a sua viagem de Nápoles via Suez, direção Bombaí, Hong Kong e Macau, no segundo volume, narrou a permanência no espaço macaiense, e o péri pelo pelos portos visitados na viagem de Macau via Singapura, os portos de Batavia, Colombo, Pondichére, Madrasta e Calcutá, onde apanharia um comboio para Bombaí, regressando via Suez à Europa e depois, portanto, a Lisboa. Eu regresso de novo a Nápoles e depois vem para Lisboa. Tomemos a sua partida e o facto de se dirigir a porta de saída via canal de Suez, portanto, seguindo depois o canal de Suez, seguindo aquela que é uma nova rota de aproximação da Europa ao espaço asiático, atraçada pelo vapor e pela eficiência do motor composto de alta pressão, o que permitiria encurtar o tempo da viagem. Como escreve Likkenpain, a abertura deste canal, isto me referiu ao de Suez, e cito, tornou desnecessárias as viagens de 8 mil milhas sem escala, mas sem a eficiência do motor composto, julga-se que nenhum vapor teria conseguido chegar à Índia e muito menos à China, nem sequer via Suez. Fim de citação. Para o sucesso da viagem, para além do uso do navio a vapor e do então inaugurado canal, contribuiria à rapidez das comunicações permitida pelo telégrafo, e aqui refiro-me, por cabos submarinos, sendo-se que um destes cabos submarinos seria colocado no canal de Suez, chegando a Adan e depois prosseguindo até Bombaim. Se o telégrafo terrestre tendia a seguir as linhas de caminho de ferro, os cabos submarinos seguiam as companhias de navegação. Frequentes são as referências do Loureiro ao telégrafo, nomeadamente explicitando como este serve as diferentes rotas marítimas. Ao assinalar a sua entrada no canal de Suez, a bordo do vapor China, o qual teria cerca de 5 mil toneladas e era magnífico, assiadíssimo e com todas as comunidades, segundo as suas palavras, ele declara, e cita-o, há no canal um andamento regulamentar que não pode exceder-se e o telégrafo avisa os pontos em que devem cruzar os seus navios que navegam em sentido oposto. Esses pontos de cruzamento são as estações e o serviço é feito com a regularidade do De Um Caminho de Ferro. São 7 horas da manhã e o China é o primeiro a entrar no canal, seguindo imediatamente uma canhoneira japonesa toda pintada de branco e com um enorme sol dourado à popa. Fim de citação. E a descrição prossegue. O vapor é, ao longo da sua digressão, amplamente sinalizado como o meio que lhe permite o encontro. É assim quando em Hong Kong o toma para ir para Macau, o seu principal destino, como eu já tinha dito há pouco. Loureiro escreve, cito de novo, o vapor que faz a carreira entre Hong Kong e Macau é um bonito vapor de rodas construído na América, muito cómodo e veloz. Chama-se White Cloud e é todo pintado de branco e dourado. Aqui não vemos as cores. Na primeira e segunda câmara havia poucos passageiros. Na terceira contavam-se 300 a 400 chins que vinham fechados em baixo, incomunicáveis com as outras câmaras, tendo às escotilhas guardas armados. Este aparato bélico, juntamente com os armeiros da sala da primeira classe, cheio de espingardas, revólveres e machados de abordagem, tendo nas armas em grossas letras o aviso de estarem carregadas, despertou-me a curiosidade de saber a razão de semelhantes precauções. Fim de citação. Tal, explico eu, e expliquei ele também, devia-se aos ataques que aconteciam naquelas águas. A sua viagem de regresso é um ciclo viajar de vapor em vapor, aproveitando todas as facilidades que este tipo de navio oferece. Ele, o navio a vapor, participa do primeiro e último, do primeiro e do seu último objeto, o porto. Exemplo paradigmático da perfeita simbiose entre o cumprimento racional da sua missão e a impressiva imersão nos sentires é quando refere a sua visita ao porto de Priok, atual Indonésia. Registe-se que este porto ganhou uma importância estratégica ao receber o tráfico marítimo entre a Europa e o Oceano Índico quando da rota traçada pela abertura do canal do Suez. Mas atentamos nas suas palavras. Chegando às proximidades do porto, sentem-se os grandes trabalhos. E eu aqui trago-vos, portanto, um portal, coleção, mais ou menos, coevo exatamente das palavras da Adolfo Loureiro. Continuo. Portanto, sentem-se, diz-nos ele, os grandes trabalhos. Adivinham-se os grandiosos projetos. São armazéns, vias férreas, montanhas de materiais, máquinas e aparelhos colossais, altas seminés a despedirem nuvens de fumo, o silvo do vapor, o som compassado do jogo dos embus. E no mar, os barcos, os vapores, as dragas, as docas tubulares para repardação, todo esse conjunto de coisas que denota os grandes empreendimentos em que a ciência do engenheiro, na época contemporânea, tem sabido mudar a face da Terra e multiplicar essas espantosas criações com que a humanidade tanto tem lucrado. Fim de citação. O facto de possuirmos vários tipos de registro sobre a mesma viagem, a de Nápoles à China, feita por Adolfo Loureiro, permite-nos reconstruir de um modo muito preciso e contrastante para além da memória de um passado, o português pelas paragens orientais, um presente de encontro e desencontro com novas realidades culturais, em que esta viagem presentifica uma vivência a da segunda metade do século XIX. Historia-se os contextos e conteúdos de um universo orientalista marcado pelo Kairos, isto é, pelo momento singular, sinalizado na descrição da memória, que dialoga com o Kronos, isto é, com o fluxo temporal sucessivo dos instantes, consubstanciado pela viagem. Adolfo Loureiro plasma no seu texto um pathos orientalista que se vai cristalizando ao longo da narrativa. Veja-se como ele declara já no momento de regresso a Portugal. Diz-nos ele, desde que saíra da minha casa, até ao momento de achar-me de regresso foi ela, tinha conhecido os países que mais se haviam avantajado na estrada da civilização e do progresso, desde a parte mais ocidental da península até os mais distantes confins do Oriente. Oriente, sentido. Mas a Índia, na misteriosa e velha Índia, encontrara juntas, desde as barreiras que assingem e limitam do lado norte até à ponta mais austral do grande continente, os mais maravilhosos, os mais tocantes assuntos que haviam citado a minha admiração. Como ficaram e ficarão endeléveis e gratas ao coração as recordações da Índia. Fim de citação. O seu percurso tearístico registra os lugares, recorrendo aos princípios estéticos do pitoresco e do belo, e expõe as suas deambulações interiores através de uma circularidade forjada na remiscência e na memória histórica. A par da deambulação por um passado secular, Loureiro contextualiza um presente, por exemplo, marcado pelas então recentes guerras do ópio, dados históricos vitais para a compreensão do que se passava em terras do crescente império na, como ele diz e cito, velha cidade do santo nome de Deus de Macau, a florescente cidade portuguesa que contava três séculos de existência que fora o empório do comércio do extremo oriente. Fim de citação. São fundamentalmente seis os momentos em que Dou Floureiro deambula de um modo mais dilatado por aquela que é a memória de um primeiro encontro dos portugueses com o seu oriente, usando a sua dupla dimensão geográfica e signo de cito pela memória histórica. Tal acontece nas duas vezes em que se encontra em Adan no seu estar em Bombaim Hong Kong Macau e Madrasta. Aliás, ao longo do texto faz incursões sobre o passado imperial europeu. Toco pela sua relevância o modo especular como se detém nas invocações que faz a Goa. É através do confronto das capitais imperiais aquela onde a Dou Floureiro permanece Bombaim onde aguardava a sua partida para Hong Kong e a sua Goa que ele não consegue visitar porque, como diz, escreve, a moção do sudoeste formou na barra de Goa um banco de areia que impediu o ingresso no rio. Volto ao meu texto. Goa é recorrentemente evocada no seu diário enquanto recordação espectral. Sol por excelência onde a sua digressão histórica acontece. esta é para a Dou Floureiro a capital do grande império do Oriente concebido pelo, como ele classifica, imortal Afonso de Albuquerque. A cidade estava agora, segundo ele, algo abandonado e desprotegida contrastando o seu luminoso passado com um sombrio presente. A Dou Floureiro expõe a intenção e intencionalidades históricas onde necessariamente intervém a memória de um presente histórico que participa de um percurso de sacralização da recordação na qual emergem vários arquétipos como os Gama, o Pacheco ou os Castro. As sucessivas referências à viagem gâmica é disso exemplo. Como já anteriormente brevemente mencionei, mas importa neste momento de novo destacar, a Rota do Cabo deixara de dominar os circuitos económicos desde a abertura do Cabo de Suez em 1869. A Dou Floureiro refere as várias vicissitudes desta Rota, nomeadamente as ameaças ao monopólio português que se começou a sentir no século XVII com a crescente e efetiva ameaça holandesa e inglesa também. O autor, no entanto, detém-se sobre a navegação da companhia na Irlandesa das Índias Orientais, a VLOC, e narra como os holandeses alteraram a Rota do Cabo seguida pelos portugueses fazendo a navegação direta desde o Cabo da Boa Esperança até ao Estreito de Sunda, na Indonésia. Para a Dou Floureiro, o Império Português foi sempre a espada e a cruz, o princípio e o fim das conquistas e Goa era a sua adorada capital. Este era o Império que no século XVI se estabelecia por, ele diz, toda a região do Malabar, no Estreito de Malaca, no Golfo Pérsico, em toda a Orla Marítima até às Portas do Mar Vermelho. Malaca, como ele diz, que era o empório das melhores especiarias das Molucas, de Sumatra, de Borneo e das Ilhas da Oceania até Timor e dos ricos produtos da China, do Japão e do Sião, Ceilão, a Ilha dos Rubins, da Canela, dos Elefantes, Cuxim, Calcuto, Mangalouro, Goa, Shaul e as enunciações que prosseguem. Nestas enunciações contrapõe-se a disforia de um tempo longo, o que ocorre desde o final do século XVI até ao fim do século XIX. Professor, na comparação dos percursos imperiais português e britânico, Adolfo Loureiro representificou uma história de Portugal passada. No elém da história do Império, encerrou as suas várias digressões historicistas sugeridas pelas lembranças do antigo Império Português do Oriente, consubstanciado no signo de Goa, contrastada com uma bomba que estaria segundo ele destinada a ser a capital de um novo Império Britânico na Índia. A prosa de Adolfo Loureiro neste seu diário oscila do etos identitário ao patos discursivo onde o intimismo e a visualização impressiva marcam a cadência nostálgica de uma voz tocada como escreve e já citei pelas indeléveis e gratas ao coração recordações da Índia. Embora seja a partida de Macau que de novo trocado os últimos abraços como diz e os últimos cumprimentos o vapor largou a amarração e principiou a mover-se no meio de uma onda de fumo ao som de silves estridentes da máquina. Fim de citação Neste regresso a casa estou mesmo a terminar encerra-se um círculo deixando Adolfo Loureiro para trás um nostálgico oriente que apesar de tudo lhe enviou como ele escreve doces e fagueiras esperanças e resunhos presságios nos seus raios luminosos. Pronuncia-se a leitura jacovic-destiniana de uma nostalgia que se instala através de uma invencível esperança pois ela reconhece-se como cidadã de uma outra cidade de um outro mundo. Enfim, este foi aquele oriente signo de um glorioso passado direção possível para um melhor futuro em que novas rotas foram e são traçadas pela ação dos homens. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, esta minha apresentação relaciona-se com o Gaspar Correia e não com As Lendas da Índia que é a sua obra estão a ouvir? A sua obra mais conhecida mas sim com as crónicas que ele também elaborou. Então, aqui, desculpem. O autor-objeto do nosso estudo é Gaspar Correia nascido provavelmente em 1492 e serve no passo real desde muito jovem. Parto para a Índia em 1512 sendo um dos escrevãs do governo da Fonte de Albuquerque até à morte deste em 1515. Em 1516 é nomeado vevedor das obras de Goa e continuará a desempenhar vários cargos públicos no estado português da Índia até ao final da sua vida. Portanto, passará cerca de 38 anos de vida no Oriente onde também terá falecido em Goa em 1563. Ok. Para tal, desculpem, Gaspar Correia testemunha na sua vivência e nas suas obras a estruturação de um novo espaço geográfico com ligações políticas e económicas a uma escala desconhecida até então, cuja motivação, base para a estruturação deste novo espaço e dos seus circuitos e suas rotas é o comércio dos produtos do Oriente, especialmente as tão cobiçadas especiarias. Para tal, os portugueses, como é conhecido, vão estabelecer a sua influência ou domínio de forma estratégica em pontos-chaves de apoio a essas rotas marítimas e comerciais num sucessivo alargamento de áreas de influência e ou controlo de vias, digamos, adjacentes em nome do seu governante e de uma certa ideia imperial no primeiro quartel do século XVI. As crónicas de que vou falar assumem a estruturação tradicional da cronística régia, seguindo a ordem cronológica dos reinados dos sucessivos monarcas. Porém, e neste caso, analisando apenas a crónica de Dom Manuel num período entre 1497, que é a partida de Vasco da Gama para a Índia, e 1521, que é a data da morte do rei, verificamos que existe uma clara intromissão, entre aspas, de um conteúdo que remete para a cronística da expansão, ou seja, narração dos sucessos da Índia. A crónica, de facto, abre com a subida ao trono do Dom Manuel, o seu consórcio com a princesa Isabel de Aragão, o nascimento de Dom Miguel da Paz, a morte subsequente da princesa, e contudo, depressa, portanto, muito rapidamente, ele se centra nas coisas do Oriente, a preparação da viagem de Gama já por Dom João II, o retomar da empresa pelo novo monarca, os preparativos e a viagem inaugural de Gama. Esta primeira viagem desenha um espaço geográfico central entre o Atlântico e o Índico, estabelecendo a Rota do Cabo, à volta da qual se estabelecerão outras ligações. De facto, essa matéria do Oriente estrutura-se à volta da chegada das Armadas anuais do Reino, a carreira da Índia, que marca, que se estrutura à volta, eu já tinha dito isto, peço desculpa que me atrapalhei aqui. Portanto, a carreira da Índia na Rota do Cabo, era o que eu queria dizer. Ora, a chegada anual dos navios que vêm do Reino até ao Oriente marca o fluir do tempo e conjuntamente a narrativa de Correia, de Gaspar Correia, indiciram uma série de topoi presentes no discurso relativo ao Oriente. Ou seja, temos ali com as respectivas situações que eu não vou ler aqui para não levar mais tempo. Então, esses tópicos, digamos, são a indicação precisa da data de partida de Lisboa, a designação dos capitães mor, muitas vezes acompanhada da sua qualificação social, a constituição das armadas em número de navios que por vezes são mesmo nomeados de homens e a sua função, marinheiros, homens de arma, oficiais designados para cumprirem missões na Índia e outros exemplos. A viagem de ida e os frequentes precalços marítimos, a passagem pela costa oriental africana e as suas paragens, por exemplo, em Melinda. Portanto, as rotas a seguir na entrada do Índico e a necessidade de envernar por vezes. Outro tópico é a chegada à costa ocidental da Índia e a procura dos produtos e a interação com os poderes locais que oscilam entre a aceitação da aliança portuguesa, a oposição à presença dos portugueses, mais ou menos velada e revelada pela traição e a resistência e confronto. Finalmente, o carregamento das naus com as mercadorias e o seu reaprovisionamento para a viagem de regresso. Portanto, estes são os tópicos da primeira parte da crónica. Também refere brevemente a volta ao reino e subsequentes percalços marítimos que poderão acontecer. Todavia e paulatinamente as contendas com frontes e escaramuças vão ocupando espaço na narrativa acompanhando cronologicamente a afirmação dos portugueses no espaço índico face aos poderes locais e à influência das potências vizinhas como o Império Mamuluco que é substituído pelo Otomano em 1517 na zona do Mar Vermelho o Império Zafávida da Pérsia com influência no Golfo Pérsico e as cidades mercantis na costa do Malabar e Gujarate de influência hindu ou muçulmana das quais a mais importante é Calcuta e por fim há cidades também na África Ocidental Ceilão e Sudeste Asiático de influência muçulmana portanto a influência do domínio luso faz-se sentir ou de forma direta isto aqui pela conquista militar ou um ascendente imediato sobre os governantes locais consolidada pela construção de fortalezas ou de forma indireta consubstanciada pela submissão por ações militares ou pelo policiamento por armadas de vias marítimas estratégicas como o Mar Vermelho e o Estreito de Ormuz pois eu tenho ali as citações referentes por exemplo à Armada do Estreito e à Armada do Estreito de Ormuz a partir de 1550 com a chegada à Índia do primeiro governador Dom Francisco de Almeida a quem é atribuído o título de vice-rei vai obviar a necessidade de um representante do rei português e da sua autoridade a título permanente do ponto de vista da estruturação da narração da crónica assiste-se aparentemente à continuação de organização da narrativa segundo o ir e vir anual das armadas contudo as referências a essas mesmas armadas tornam-se cada vez mais gerais e sintéticas e muitos destes tópicos que eu referi estão sendo resumidos ou até não são de todo referidos portanto os tópicos que passam a abundar digamos tem a ver com a narração das ações dos governadores tornando-se os governadores de facto a peça central da narrativa estas ações traduzem-se na sua maioria a um grande número de episódios militares nos quais se destacam os feitos heróicos o herói luso é o combatente abnegado com uma coragem sacrificial indecidível nas armas e congregando mesmo o respeito do inimigo por outro lado as ações dos governadores traduzem-se também em deslocações constantes entre os pontos de apoio que se vão estruturando à presença portuguesa e a locais onde ela é imposta pela força de armas também é referida na edificação de fortalezas e a nomeação dos seus capitães que consolidam uma ocupação espacial mas também simbólica através do texto de Correia constatamos concomitantemente o constante alargamento da área de influência lusa a construção de uma fortaleza em Colombo no Ceilão os contactos envio de uma embaixada em 1520 ao reino etíope que era identificado como o reino do preste João a referência à vinda de navios e de um representante do rei com destino aos mares da China Gaspar Correia poderá ter sido testemunha direta de episódios narrados ou poderá ter obtido informações de testemunhas em primeira mão assim como o acesso a documentos desde a sua chegada em 1512 isto poderia explanar a reprodução ou adaptação da extensa carta enviada por D. Francisco de Almeida ao rei D. Manuel e a descrição detalhada do estado de ânimo e as reflexões amarguradas de Afonso de Albuquerque no final da sua vida face às novas que lhe chegavam do reino de igual forma certas descrições detalhadas de cidades seus habitantes podem aferir a presença in situ do autor que desempenha diversas funções como já vimos e viaja pela Índia em diversos locais em diversas alturas da vida portanto desempenhando várias funções viajou por várias praças da Índia isto é comprovado pelos selos esquiços incluindo nas lendas da Índia do desenho das fortalezas e das cidades obtecendo a necessidade da precisão descritiva de acordo com a economia da narrativa e a importância do visual na estrutura narrativa das suas crónicas predominando os sucessos do Oriente com poucas exceções somente após a morte do monarca volta Correia a dirigir a sua atenção à figura real e aos sucessos do reino afinal é a crónica de Dom Manuel não era do Oriente e assim finaliza a primeira parte da crónica concluindo Gaspar Correia em relação ao espaço Índico lega-nos nesta sua obra inicial um relato sintético mas dinâmico de um espaço e de um tempo em reformulação num mundo que se alicerça na viagem marítima a longa distância e também na viagem local na movimentação de homens bens ideias e conhecimentos é igualmente a narração de um espaço de ação e significação do exercício do poder do monarca português projetado e delegado na figura do governador que assegura à prosseguição o funcionamento e a manutenção da tal socracia lusa em nome do rei queremos acompanhando a opinião de outros autores que esta crónica constitui uma espécie de preâmbulo da sua obra maior as lendas da índia ou talvez um esboço fazendo a charneira entre os modelos e as temáticas da cronística régia e a cronística dedicada à expansão com efeito sendo o oriente espaço de vivência e de eleição de correia estas temáticas serão pois ampliadas e centralizadas nas suas lendas da índia pronto eu queria acompanhar esta apresentação com os textos e com a iconografia que estava no powerpoint mas não me consegui coordenar portanto posso agora se não tiver tempo tenho tempo posso então posso voltar atrás e passar o powerpoint com mais alguma calma ok começando pronto vamos começar por aqui ok portanto isto é o início da crónica que coincide com a viagem do Vasco da Gama isto são os tais tópicos em que se inicia na primeira parte da viagem que trata da matéria da viagem da crónica que trata da matéria do Oriente portanto os tais tópicos que eu defini com as suas citações que não poderei ler aqui infelizmente porque são interessantes a continuação dos tópicos e agora a situação em relação à ocupação do espaço face a outros poderes e mais alguma iconografia dos povos que os portugueses foram encontrando no espaço oriental as maneiras que assumiram o domínio luso e a citação sobre a armada do estreito no mar vermelho e depois do estreito de Ormuz temos ali a figuração de Ormuz do livro de Bucarro e de Pedro de Rezende Dom Francisco da Almeida e a citação a organização segundo o ir e vir anual das armadas mas o espaço crescente ocupado pela narração dos feitos dos governadores e as suas tarefas digamos assim suas tarefas os episódios militares as deslocações muitas vezes também no âmbito desses episódios e a edificação de fortalezas e nomeação dos capitães seguindo as ordens que vinham do reino e temos aqui um exemplo dos esquissos de Gaspar Correia dentro dos feitos militares temos a batalha de Dio Dom Francisco de Almeida e a tomada de Goa com Afonso de Albuquerque e aqui temos Goa do livro de Braun e Hogenberg novamente um esquisso de Correia outro e novamente as fortalezas a sequência das fortalezas e dos capitães que eram nomeados neste caso tínhamos Angediva Carnanour e Cuxim e os heróis nos feitos militares por exemplo o Dom Lourenço da Almeida e eu aqui posso ler a citação ainda tenho tempo o Dom Lourenço foi certo e visto que pelejou com uma alabarda nas mãos de que era grande servidor tanto e matou tantos que punha em grande espanto e maravilha aos contrários que ficando só por derradeiro lhe abradavam muitos dos rumes os turcos senhor cavaleiro dá-vos e não querais morrer como bruto pois Deus vos fez tão valente cavaleiro mas ele por nada deu ok agora temos o alargamento da influência e presença portuguesa nomeadamente com a embaixada ao preste e ok a presença do Gaspar Correia em episódios e acesso a documentos que ele vai narrar nomeadamente a questão do Afonso de Albuquerque quando cai em desgraça digamos com o rei e então temos uma parte do discurso do Afonso de Albuquerque em que ele diz eu digo que eu me deitarei com a Índia e não a levantarei ainda que ele ele o rei cá mandaram com o Telo que comigo levasse e pois assim Deus aprovo que estivesse mal com o rei por amor do povo já está ok por amor del rei portanto era isto que eu não consegui apresentar-vos tal como queria qualquer forma agradeço imenso e obrigado boa tarde boa tarde a todos excelentíssimo senhor presidente da Academia da Marinha caros académicos e colegas é um gosto de estar aqui esta tarde para partilhar convosco esta apresentação as relações entre Portugal e a Santa Sé foram sempre de uma importância fundamental desde a fundação do reino português ele o decisivo na afirmação da independência lusa face a castela desde o período medieval a relação do papado com Portugal durante os séculos 15 e 16 não deixou de ser relevante também em outros âmbitos após o conhecido papel mediador da curia romana no célebre tratado de Tordesilhas a Santa Sé evidenciou sempre um interesse muito particular em todos os assuntos atinentes à evolução do Império Ultramarino português esta breve apresentação procurará refletir sobre este aspecto revelando alguns documentos hoje conservados no Arquivo Apostólico Vaticano em Roma que documentam esse interesse procurar-se-á entre os informes de coletores e anúncios de sua santidade em Portugal debater se alguns dos documentos em que estão aduzem ou não novos dados para a história do Estado da Índia por economia de tempo deixaremos para a versão escrita o debate das problemáticas relacionadas com estes documentos entre a documentação conservada na Secretaria de Estado de Portugal e que se encontra quase completa encontram-se os documentos de Giovanni Andrea Caligari coletor apostólico em Portugal entre 1575 e 1577 a maioria das missivas são dirigidas ao cardeal de Como secretário do Estado do Papa Gregório XIII contendo desconhecidas referências à Ásia Portuguesa além de variados detalhes relacionados com a partida e chegada de navios da carreira da Índia ou relatos de ataques de corsários e piratas franceses o coletor evidenciou um interesse peculiar pelo Estado da Índia pouco após chegar a Portugal Caligari detalhou para Roma a chegada a recessão e tratamento do embaixador do sultão Ali Adil Shah de Bijapur em setembro de 1575 anotando como este se apresentou com joia preciosíssima Diamante e Rubini Caligari relatou os seus passos na corte lusa não deixando de notar o desprezo com que fora tratado justificou com a atuação do sultão de Bijapur no Cerco de Goa de 1570 e 71 Pouco depois e em consonância com relatos de 1573 do seu antecessor o coletor Aspra Caligari comentava uma expedição organizada por Dom Sebastião para passar a Marrocos em agosto de 1575 ao relatar como sua maestade apelhado um piloto principal de La Carrera de Líndia uma possível referência ao famoso Vicente Rodríguez para pilotar a viagem Caligari mencionava que vários cortesãos afirmavam que Dom Sebastião tensionava arrumar em pessoa a Índia Tal ideia não se concretizou naquele ano Importa lembrar que já no verão de 1572 a propósito da Grande Armada reunida em Lisboa pelo monarca existem fontes que asseguram que Dom Sebastião quis passar à Ásia Tal ideia foi obliterada pela oposição do cardeal Dom Henrique e de Dona Catarina e sobretudo pela destruição da Armada num temporal em Lisboa No entanto a mensal de Caligari indicia que Dom Sebastião não afastara de vez tal hipótese em 1575 a não concretização desta ficou a deverse a presença de uma armada de cruzários e piratas franceses na costa Algarvia que impediu o monarca de rumar sequer a Marrocos sem reforços suficientes como Caligari também esclarece na sua missiva um outro tema abordado na mesma missiva diz respeito à fuga de um jovem português pitore que conduceva seco em Castilha na comitiva do embaixador Dom Juan de Borja que então regressava à Espanha trata-se de uma mensal a tentativa de fuga do cartógrafo Luiz Jorge Barbuda a qual foi impedida pela Ordem Sebástica de Prisau executada executada em Olivenza a novidade da missiva de Caligari consiste na afirmação de que no momento da prisão Barbuda se preparava para passar a Castela na posse de cartografia portuguesa que colocava as Molucas no hemisfério castelhano por esta razão Felipe II tivera interesse em o ter a seu lado uma vez que defendia que as Molucas lhe pertenciam tal ajudaria o monarca a opor-se à argumentação oficial portuguesa contra o estabelecimento castelhano nas Filipinas ao comentar o caso Caligari menciona ainda os rumores de preparativos militares a enviar para a Ásia de ambas as coroas ibéicas notava como Portugal se considerava afrontado depois do conhecido tratado de Saragossa de 1529 por Castela usar a argumentar que as Molucas lhe pertenciam na opinião de Caligari a prisão de Barbuda justificava-se por ter sido educado por um dos grandes matemáticos do rei Luso de nome não mencionado ao relatar o incidente Caligari preocupava-se que o caso coartasse as intenções papais de colaboração luso-castelhana nos planos de guerra contra otomanos e protestantes já em início de 1576 Caligari noticiava nomeação de Diogo de Souza para a vice-rei da Índia e afirmava que tal indigitação não fora concretizada por o mesmo se opor a realizar a perigosa viagem de Lisboa a Goa a intenção de nomear Souza era já conhecida mas não a razão de não se ter efetivado fato agora revelado pela missiva de Caligari A carta de Caligari esclarece ainda que para fazer face a recusa de Souza foi escolhido para vice-rei Rui Lourenço de Távora Caligari comenta que tal indigitação foi estranhada à época por contar com a oposição do cardeal do Henrique o qual ia sendo afastado crescentemente de assuntos governativos Segundo Caligari a indigitação de Távora era disso sinal pois fora sempre malquisto do cardeal mas os seus amigos Pedro de Alcácio da Carneiro e Francisco de Sá de Menezes tinham conseguido impor a sua nomeação após o afastamento do poder de Martim Gonçalves da Câmara Porém Caligari esteve bem mais atento em abril de 1576 não tanto a partida de Távora em esquadra de quatro navios mas a vinda de Almeirim para Belém de Dom Sebastião a intenção reja era de fazer partir a conhecida armada de Matias de Albuquerque indigitado para viajar diretamente de Lisboa para Malacca para libertar do cerco Hashem Caligari comenta a missão secreta de Albuquerque após o fim daquele cerco rumar as Molucas para as reclamar plenamente para Portugal o coletor afirma mesmo que os portugueses eram muito zelosos daquela conquista e que sabendo da partida de Albuquerque Filipe II preparava grossa armada para reagir às intenções lusas de novo pela forma como comenta o caso Caligari preocupa-se com os efeitos europeus que a disputa luso-casteliana na Ásia podia ter nos planos de Roma tal tal sucedia no momento em que havia quem aconselhasse D. Sebastião a declarar a guerra a Filipe II sinal das tensões era ainda a criação por D. Sebastião em fevereiro de 1576 de um conselho de guerra especial e secreto era este composto pelo que Caligari classifica como os quatro grandes militares e cortesãos do reino de então D. Luís de Ataíde D. João Mascarenhas Francisco de Sade Menezes e Pedro de Alcaço Vacarneiro não admira por isso que o coletor permanecesse sempre atento a todos os informes sobre a Ásia portuguesa quando em finais de 1576 chegaram a Lisboa as novas da morte do vicereiro Rui Lourenço de Távora em Moçambique Caligari preocupou-se com os 500 mortos entre 700 embarcados em Goa a bordo de uma das naus que regressaram a Lisboa ficou ainda ansioso ante a incerteza se Malac ainda ostentava a bandeira lusa quando dias depois chegou a nova de que o cerco fora de Belado Caligari não escondia o seu alívio porém poucos depois este entrevistou Horácio um soldado milanês que acabara de regressar de Goa com o relato da situação do estado da Índia o relato escrito em italiano é longo pelo que apenas referiremos os aspectos principais professora lhe vai deixar espaço a sua companheira sim claro bueno cativo nas guerras do Mediterrâneo em 1570 Horácio fugira do cárcel otomano para Ormos dali seguira para Goa onde embarcou para Lisboa o relato do soldado abordava a governação de António Moniz Barreto acusado de perseguir os soldados de Goa que fugiam para Bijapur preferiam fazer-se musulmanos ou judeus o relato de Horácio detalhava como Moniz Barreto non soccorrera Malacca e que tanta la strettezza da pocagine del vicere que udito l'assedio non gli ha mandato mai per soccorso altro che una galera con due fuste devido a resistencia do governador em socorrer Ormos ameaçada pela armada otomana o arcebispo de Goa don Gaspar de Liao Pereira vira-se forçado a anunciar a sua ida a Ormos para forçar a partida de socorros para o Golfo Pérsico a tal juntavam-se os relatos dos cercos preparados pelo sultado de Bijapur e pelo Samorim de Calicut bem como do viceréi Tavora em Moçambique esperando que Dom Sebastião viesse à situação pois se Malacca fosse perdida não se manteriam as relações com as Molucas China e Japão O relato inédito é mais um dos testemunhos já conhecidos contra a governação de António Mones Barreto e ajuda ainda a explicar a atenção que Caligari votou a figura de Dom Luís Chataid o viceréi da Índia indigitado por Dom Sebastião para por fim a tais abusos Após noticiar com alguma ansiedade os percalços vividos pela Armada da Índia em Março e Abril de 1577 na sua partida do Tejo Caligari comentou com incontida felicidade em agosto de 1577 a decisão sebástica de nomear Ataíde vice-rei da Índia No relato de Caligari surgem as menções já conhecidas do prestígio militar de Ataíde que Dom Sebastião tinha nomeado para a general da expedição a Marrocos mas que decidiram enviar então para a Ásia face à desafiante situação que ali se vivia premiando o fidel com o tão almejado restaurado título de Condu de Ataíde Caligari afirmava que a sua indigitação fora amplamente aplaudida por todos em Portugal e que Ataíde foi indigitado vice-rei por nove anos tal menção está ausente de outras fontes como a carta de nomeação de vice-rei de Ataíde ela é relevante por demonstrar como em 1584 quando Dom Filipe I nomeou vice-rei Dom Duarte de Menezes para pelo menos dois mandatos consecutivos que não foram executados pela sua morte e sobretudo quando em 1591 indigitou Matias de Albuquerque para seis anos de mandato se tratava apenas de retomar um plano original de D. Sebastião reformar a Índia com recurso a mandatos vice-reais mais longos a importância da missão conferida a Taíde não escapou também ao sucessor de Caligari em Portugal o coletor Roberto Fontana em funções entre 1577 e 1579 bem mais discreto e contido nos seus informes que o seu antecessor Fontana logo nas primeiras missivas de setembro de 1577 confirma os poderes extraordinários com Frides a Taíde comentando a sua partida Fontana narra o ambiente de consternação na corte lusa com a notícia da perda da fortaleza de Ternato nas Molucas e sobretudo com as novas de que Bijapur e Calicut preparavam nova liga contra o Estado da Índia em Portugal comentava-se que essa era a vingança do soltão de Bijapur pela forma como seu embaixador fora tratado por D. Sebastião quando vier à Lisboa mas havia esperança que o vice-rei que antes de derrotar aquele soltão repetisse a façanha Fontana justificava ainda a pressa de fazer partir a Taíde com o desejo de prender o governador Muniz Barreto o qual era tal que se dizia que antes de a Taíde chegar Muniz Barreto fugiria para o turco ao farcia Moro para evadir-se à ira de D. Sebastião que não hesitaria pessoalmente em Matal o relato de Fontana alinha com outras fontes históricas da época a expectativa de Fontana e mesmo da cúria romana em Ataíde surge bem plasmada noutros documentos para alguns destes é revelado que Fontana falara com Ataíde antes deste partir e lhe encomendara em nome do Papa Gregório XIII a proteção do soberano ceilunês Dermapala Redcoat Fontana refere o caso a propósito de chegar a Lisboa do enviado daquele soberano em outubro de 1578 circulando já então rumores de uma grande vitória portuguesa contra um poderoso soberano asiático Fontana apressou-se a obter detalhes junto daquele enviado provavelmente terá sido provido este que remeteu o informe para Roma de como o sultão Alia de Lechá consultara os seus astrólogos quando avistaram o cometa de 1578 em plena guerra contra o vice-rei Ataído após detalhar os parceiros que o sultão recebeu e as medidas que tomou noutra missiva Fontana relatava com incontido alívio a vitória de Ataído contra aquele sultão mas enquanto o coletor de sua santidade relatava tais informações empenhava-se também em comprometer o cardeal-rei e o secretário Miguel de Moura a socorrer em Dermapala contra o seu inimigo Meiaduno Soberano de Sitavaca Nos papéis de Fontana encontra-se uma tradução italiana de uma carta em português de Dermapala ao Papa Gregório XIII de 1574 na qual este implorava a proteção da Santa Sé contra Maiaduno Em resposta em 1578 o Papa enviava bulas a ordenar ao cardeal-rei a proteção daquele soberano cristão tendo encarrego Fontana de garantir que estas partiriam na Armada da Índia de 1579 em conjunção com outras ordens papais referentes aos cristãos de São Tomé e ao arcebisper Herménio Mar Abraham Estas missivas revelam que Fontana falara com a Taíde antes de partir para o comprometer a socorrer da Armapala e que depois disso a sua pressão foi fundamental para as ordens emanadas pelo cardeal-rei e pelo secretário-moura no mesmo sentido ao vice-rei em 1579 Um outro facto de capital de importância motivou todas as diligências e sucesso nelas de Fontana a partida dos novos bispos de Cuxim Malaca e China na Armada da Índia de 1579 Uma série de documentos esparsos demonstra ainda como o Papa Gregório XIII trocava a correspondência com o Rajat de Cuxim Data de Janeiro de 1576 uma carta traduzida do português para italiano daquele soberano ao Papa lembrando que apesar de não ser batizado tudo fazia em prol da cristandade do Malabar e adestando o bom catolicismo do arcebispo Herménio Mar Abraham que fora convocado ao concílio provincial de Goa de 1575 por causa do seu papel na relação com os cristãos de São Tomé Para entregar tal missiva ao Papa o Rajat nomeara um casado da Índia de nome não identificado que se encontrava em Lisboa em agosto de 1576 de onde escrevia à sua santidade que por indisposições da sua saúde não lhe conseguiria ir pessoalmente beijar os pés solicitava solicitava assim o beneplácido para Paulo para o Rajat de Coxim a fim de ainda conseguir partir na Armada da Índia de 1577 apesar de se conhecer a resposta formal de Gregório Treuze já em janeiro de 1579 o Rajat se lhe dirigia para o informar que transmitira ao arcebispo Mar Abraham a ordem para Paulo para autorizar a entrada dos jesuítas junto dos cristãos de São Tomé que tutelava em janeiro de 1581 o Rajat voltava a escrever a Roma para solicitar a sua intervenção a fim de assegurar que o seu direito a arrecadar a Gibella no porto de Coxim fosse respeitado pelas autoridades portuguesas uma vez que nem o governador ministro Barreto nem o vice-rei Ataíde o faziam o assunto motivou ainda a missiva do arcebispo Mar Abraham ao Papa para o informar como colaborava sempre com o bispo de Coxim e arcebispo de Goa e a solicitar também a sua intervenção para que o rei de Portugal ordenasse ao vice-rei Ataíde a resolução do caso em ambas as missivas a preocupação que a crise dinástica lusa impedisse a resolução do diferendo é óbvia a continuidade das comunicações da cura romana com bispos asiáticos na década de 1590 é ainda passível de estudo com um recurso a um volume de correspondência dos arcebispos onde se encontram missivas dos conhecidos D. João Rei Bargaio bispo de Malaca ou de D. Freileis de Menezes arcebispo de Goa a terminar esta breve apresentação é importante mencionar duas surpreendentes referências de Monsenhor Taverna num cipapal em Portugal entre 1596 e 1598 relativas à Ásia Portuguesa em missiva de setembro de 1597 dirigida à cura romana já no pontificado de Clemente VIII Taverna comentava com preocupação os impactos do retorno à Holanda da primeira viagem na Irlandesa à Ásia Taverna afirmava que a armada de Cornelis de Houtman fora relativamente reduzida mas conseguira chegar à província de Sunda onde carregara muitas especiarias no entanto em Lisboa questionava-se como fora possível aos neerlandeses conseguirem à primeira organizar com sucesso tal viagem desconhecia-se se tinham navegado pela rota do Estreito Magalhães ou pela rota do Cabo da Boa Esperança mas Taverna não deixava de reconhecer que o assunto era de grande preocupação para o reino português O relato de Taverna é relevante por demonstrar como à data se desconhecia em Portugal que Houtman navegara pelo Cabo da Boa Esperança graças à informação roteirística portuguesa publicada em 1595 e 1596 pelo viajante neerlandês Gene Nugent Van Linshoten e entregue a Houtman antes de zerpar para a Ásia Um outro relato de Taverna evidencia como a despeito da guerra declarada entre a monarquia hispânica e a jovem república neerlandesa e mesmo após os conhecidos embargos comerciais declarados por Dom Filipe I era impossível evitar a continuidade das relações comerciais entre ambos os lados Em dezembro de 1597 Taverna assumia que por via de navios neerlandeses que tinham acurado em Lisboa com cereais para Portugal se ficara a saber que Dom Manuel de Portugal filho de Dom António para do Crato casara na Holanda com uma das irmãs do conde Maurício de Nassau um dos líderes da jovem república Pouco depois partira a esquadra de Jacob Van Eyck para repetir o sucesso de Cornelis Houtman A missiva anotava ainda como a jovem república preparava várias outras viagens comerciais à Ásia Uma vez mais o facto de Taverna tal como Caligari e Fontana antes dele reportar sobre temas não ligados diretamente com a agenda principal de assuntos da Santa Sé em Portugal evidencia como Roma tinha todo o interesse em acompanhar todas as notícias que pudessem ter impacto na evolução do Império Ultramarino português Professor três minutos Sim estou mesmo a terminar No caso de Vertente a preocupação de Taverna parece estar relacionada essencialmente com os efeitos que o início de uma presença neerlandesa auxiliada possivelmente pelos descendentes do Período Trato nos mares da Ásia poderia ter nas missões católicas estabelecidas na região Em suma e para concluir todos os relatos que aqui foram trazidos fazem parte de um todo maior ainda carente de um estudo mais aprofundado as relações de Portugal com a Santa Sé no século XVI e o papel de Lisboa como ponto fundamental de recolha de informações na era da primeira globalização se a partida é bem conhecida e reconhecida a importância das relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé bem menos se conhece sobre como essas relações foram apreendidas e usadas pela Santa Sé para delinear as diretrizes gerais da sua atuação na Europa e fora dela deste ponto de vista esta apresentação é apenas um ponto de partida para novos estudos que necessitam ser realizados no futuro muito obrigado pela vossa atenção